O assunto mais comentado hoje nas redes sociais da região leste, a morte do comunicador, locutor de eventos e radialista Cláudio Roberto. Ele tinha 56 anos, o corpo foi sepultado no início da noite de hoje, mas foi encontrado na manhã desta quinta nas águas do Rio Doce, em Governador Valadares. O corpo encontrado na manhã desta quinta-feira, boiando no Rio Doce, na altura do bairro Ilha dos Araújos, em Governador Valadares, é de Roberto Silva, de 56 anos de idade. Apresentador, radialista e locutor, ele era um nome forte da comunicação na região leste mineira. Programação balanço na área, até as duas horas, misturando samba, pagode, música sertaneja, colocando essa galera bonita na nossa roda de samba, até as duas horas aqui na sua raiva. Conhecido artisticamente como Cláudio Roberto. O boletim de ocorrência que relata o sumiço de Cláudio foi registrado na última terça-feira. Dois dias depois, ele foi localizado pelo corpo de bombeiros, com o apoio da polícia militar, já sem vida. As buscas iniciaram na segunda-feira, foram realizadas buscas nas terças-feiras, ontem até por volta de 18h30 também foram realizadas buscas. E hoje, por volta de 18h30, a nossa central, o Cobom, recebeu uma ligação de caiaqueiros que estavam rodando no Rio Doce, informando de um corpo descendo no Rio Doce. A gente deslocou para o local, confirmou realmente ser um corpo. Verificado que o corpo batia com as características de uma pessoa desaparecida na data de segunda-feira, ela acionou os parentes dessa pessoa, que veio até o local e reconheceu o corpo como sendo dessa pessoa desaparecida. O reconhecimento do corpo foi feito por familiares. O cunhado de Cláudio Roberto confirmou que a camisa de cor rosa era a mesma utilizada por ele no dia em que desapareceu. O Francisco Antônio convivia com Cláudio Roberto há pelo menos 15 anos e acompanhou o trabalho de retirada do corpo, realizado pelos bombeiros. O amigo era chamado pelo apresentador e radialista pelo apelido carinhoso de França. O Cláudio era uma pessoa muito bacana. Eu já viajei com o Cláudio várias vezes, levando para fazer show em Coruací, no Bulgri, com sessões de tronqueiras. Já viajamos junto para o lado de Frenocenso, em vários lugares, Periquito, mesmo em Alpercata. Andamos muito junto, mas era companheiro de bater papo sempre. É uma pessoa totalmente tranquila. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local. É preciso aguardar os laudos dos peritos para esclarecer a causa da morte. Cláudio Roberto nasceu no município de Conselheiro Pena. Ele residia em Governador Valadares há mais de 30 anos. Cláudio, além de radialista, organizava eventos esportivos em Governador Valadares e região há décadas. Ele também usava o dom da comunicação para apresentar eventos culturais para prefeituras do leste de Minas. Mais um grande evento com a marca de sucesso da Prefeitura Municipal da nossa querida Pereguido.